Fala galerinha do canal, como é que vocês estão aí seus gambiarreiros, tudo na paz? Como é que tá só o ouro, só o filé do bode? Galera, igual eu tinha falado pra vocês aí que eu precisava fazer um vídeo pra vocês dessa máquina aqui ó Desmontei ela do gabarito ali porque eu precisei fazer uns desenhos aqui que eu precisava tirar e tirei Falei, vou aproveitar e gravar o vídeo Galerinha, é uma máquina compacta Ajuda a ganhar um dinheirinho Essa máquina que eu paguei em R$2.300,00, eu não me lembro agora, mas acho que foi R$2.300,00 E ela se pagou muito rápido Porque eu fiz muita tábua com ela e eu fiz um cálculo aí tirando um pouquinho por tábua, a média de R$15,00 Então ela foi paga muito rapidinho, rapidinho eu paguei ela, não demorou nada E é uma maquininha, galera, simples de mexer, ela vem desmontada, né? Eu queria ter feito um vídeo montando ela Ela é meio complexazinha, pra montar a estrutura é fácil Mas pra você instalar o celular dá um pouquinho de trabalho Mas você seguindo o passo a passo aí no YouTube, tem muito canal aí que tá ensinando Aqui, ó, ela é a parte onde faz a gravação, né? Então ela tem essa regulagem aqui, você consegue subir ele e descer Pra ligar ele aqui, ó, ela vem um cartãozinho de memória Ele já tá inserido aqui, ó, que é o programa Aí vem a fonte, né? Que vai aqui, botãozinho de liga e desliga E essa máquina, ela tem a área de trabalho, galera É... 30 por 30 A área de trabalho dela Então não tem segredo de operar, galera Aqui, ó, aí você vai baixar o aplicativo aqui, ó, no seu celular Ou computador, se tiver computador Esse programa aqui, ó Esse programa aqui, ó Tá vendo? Só que aí primeiro a gente vai lá pegar no Wi-Fi Eu vou lá no Wi-Fi do celular Vou clicar Aí a gente vai procurar ele aqui, ó Tá aqui, ó, MKS DLC Já puxei o Wi-Fi Automaticamente meu celular já desligou Conectou o Wi-Fi Daqui de casa E já ligou da máquina Eu vou clicar aqui, ó, nessa corrente Cliquei nela Aí eu vou aqui, ó Wi-Fi Connect Conectar Então aqui ela já tá conectada no meu aparelho Eu vou voltar aqui Eu vou aqui nessa pizza aqui, galera, ó Vamos procurar algum desenho aqui pra fazer Isso aqui, ó É pra você ter Que nem se eu colocar aqui, ó Aqui tá nessa bola maior, tá vendo? Se eu colocar nessa bola maior Ele... É pra fazer peças maiores Como a gente faz logo pequeno Eu uso aqui, ó Feito isso aí Aí nós vamos aqui, ó Nesse botão de baixo Meu celular caiu, quebrou Mas tá aqui, ó Se eu quero tirar uma foto pra gravar Eu vou aqui Se não, eu vou nesse aqui, ó Aqui as fotos que eu tenho É muito simples, galera Vamos procurar uma fotinha aqui Alguma coisa aqui Bem fácil de fazer Pra não demorar muito Porque ela demora um pouquinho pra escrever Não é rápido, tá? Aí vamos supor Quero aqui, ó Colocar a cara desse boi Eu centralizo aqui, ó E coloco aqui, ok Já tá aqui, ó Aí eu vou aqui, ó Next, tá vendo? Vamos botar pra frente Pra gente ver O tamanho que a gente vai querer Eu vou aqui, ó Size Eu quero fazer uma logo aqui, ó De 100 por 100 32 Eu vou deixar 32 Pra ficar pequenininha Pra não demorar muito Feito isso Nós vamos pegar uma tabuazinha aqui E eu vou regular aqui Pra subir Que tá muito baixa Já tá aqui a cara do Do boi É muito fácil de mexer, pessoal Não tem segredo Aqui eu vou travar ele Aí aqui eu vou aqui, ó No meio, ó No meio aqui, ó Pra mim saber como tá O espaço que eu vou precisar Se tá realmente onde eu quero Eu clico no meio, ó A máquina vai, ó Tá vendo? Ó, de novo Vou clicar aqui no meio, ó Nesse botão do meio E aí a máquina vai jogar, ó Essa é a área de serviço Tá? Então Se eu não achei legal Eu vou de novo, ó Testo Show de bola Feito isso aqui Tem, ó Essa setinha aqui, ó Vamos clicar nela Ó Upload E aí ela já começa A fazer a gravação aqui, ó E aqui ela vai dando Quanto tempo aí demorar Tá vendo? Ela já fez aqui, ó 6% Já fez 6% E aqui ela vai gravar agora Deixa eu pegar aqui o celular Pra vocês aqui Epa Ficou aqui a mão na frente Aqui vai fazendo a gravação Tá vendo? Essa louca pequenininha Ela vai muito rápido Galerinha É uma máquina compacta Pequena Ela cabe em qualquer lugar Quer ganhar um dinheiro rápido? É um bom meio Porque você pode fazer Tábuas com símbolo de time Tábua com o nome da pessoa Vocês podem fazer também Aquelas tabuinhas lá Pra o pessoal colocar do lado da churrasqueira Cantinho do churrasco Logo da empresa Agora há pouco Saiu agora Quatro tábuas aqui Que a empresa me pediu Pra tá Fazendo a logo dela Foi essa logo aqui, ó Com QR Code, ó Isso aqui foi um teste Então eu fiz quatro tábuas Pra esse cliente E aí muita gente perguntando Flavião Quanto ficou essa tábua? Esse aqui também, ó Vendei bastante pra ele E galera Uma tábua Daquela dali Dona Maria Pega aquela tábua pra mim ali, ó Qual? Ou grava ela aí mesmo Se você quiser Ó, galerinha Essa tábua aqui, ó Ela não tá vendida Ela é estoque Vira ela um pouquinho Não, Maria Mostra os pezinhos dela Olha Pega o potinho Ó Eu coloco esses pezinhos, ó Tá vendo aqui, ó Bem simples de colocar E aí eu coloco esse tecnico Então vamos lá, galerinha Eu gasto de tábua Meio metro de tábua Pra fazer essa tábua Tá? Ela tá Vou ficar mostrando ela ali Pra vocês verem É meio metro de tábua Um metro de Murakatiara Hoje aqui Tá em torno de 60 reais 50, 60 Mas vamos calcular 60 Então 60 reais Eu vou gastar Meio metro 30 reais de tábua Aquele potinho Cadê? Cadê meu dedo? Que tá aqui, ó Ó, esse potinho azul aqui, ó Eu pago nesse potinho 3 reais E numa chapa De polipropileno aqui Eu pago 12 reais Eu compro um pouquinho maior E aqui eu recorto aqui, né Então vamos lá Nós temos um custo aí De 12 Mais 3 do potinho 15 Com mais 30 da tábua São 45 Mais 4 parafusinhos de inox Que eu aconselho De colocar de inox Você vai comprar Cada parafusinho de inox Hoje 70 centavos Mais 3 reais Então a gente tá Com um total aí De 48 reais Vou fazer uma tábua dessa Essa tábua, galera Eu vendo ela em atacado Eu não vendi ela em varejo ainda Cima de 4 unidades 5 unidades Para mim eu considero atacado Eu vendo a 130 reais Cada um Cada um Se eu for vender ela É Particular Eu vou pedir 150 É lógico Se a pessoa chorar 130 Eu vou vender também E aqui tá a nossa louca Fazendo Olha como essa Se for pequenininha É muito rápida Aqui tá demorando A média de 3 minutos Não existe Então essa tábua ali, galera Eu vendo ela A 150 reais No varejo Se eu gastei 48 O lucro dela é muito bom Tá bom? Então Você pode tá anunciando aí Nos marketplace Da sua cidade Você pode tá anunciando aí No Nas feiras do rolo Né? E até em alguns sites Aí, galera Já acabou Olha aqui, ó Aqui agora Você só passar uma lixinha De leva Aqui ela tá em alto relevo Tá vendo? Ela tá em alto relevo Então aqui você passa uma lixinha Porque ela dá uma sapecadinha Eu deixei muito perto aqui Na regulagem Tá vendo? Ficou um pouquinho amarelo Mas aqui você só dá uma lixinha Você pode passar a lixa em cima Geral aqui, ó Que não vai arrancar o preto em cima Você vai arrancar os amarelos E aí depois você vem com o óleo mineral E tá feito Então você pode tá colocando O logo dessa aqui na tábua Você pode tá colocando O nome da pessoa Né? O time Que é o caso daquela dali Eu coloquei o símbolo aí Como aqui na minha região Coríntia São Paulo Palmeiras Ponte Preta Santos Eu sempre faço mais Com essas logo aí E ali também eu deixei um espacinho Pra colocar o nome da pessoa Então Às vezes você fala Ah Eu vou fazer um aparador Vou vender um aparador Por 500 reais Só que aí, galera Você demora pra fazer um aparador Se você tiver ferramentas Sobrando na sua oficina Você vai demorar aí um dia Pra fazer o aparador Você faz em um dia E um dia pra invernizar Se você não tiver Vai ser dois, três dias Pra você fazer um aparador Aí eu te falo Você vendeu um aparador Por 500 reais Só que você gastou É Eu nem sei quanto tá mais Quanto gasta Porque faz tempo que eu não faço aparador Mas vamos colocar aí 250 reais Sobrou 250 Mas você trabalhou Três dias E Pra fazer Você vai dividir 250 Dividido por três É 80 reais A sua diária E outra coisa Você ainda vai ter que Dependendo da situação Entregar pro cliente Aí no aparador Que é complicado Tem que ter uma caminhonetinha Porque um carro não leva Você pega uma tábua dessa Você vende ela A 130 reais Vamos colocar 130 Você vai ganhar 80 E Ferramenta que você precisa Uma topia Uma serra circular E uma furadeira com serra copo Mais nada Se você disser Eu vou fazer dessas tábuas aqui Por menos experiência que você tenha Você vai fazer cinco por dia Porque eu já cheguei a fazer 16 no dia delas Eu era Sozinho Cheguei a fazer 16 tábuas Então É um negócio rentável Mais fácil de vender Porque 130 reais É barato É uma coisa que a pessoa vai utilizar Diferente do aparador Vai ficar ali servindo No canto da cara da pessoa Né E As empresas compram Entendeu De repente Se você for desenrolar E tiver um tempinho Andar nas empresas Da sua região As empresas gostam Que nem essa empresa Que eu mostrei aqui A arte Como é que é o nome? A arte A arte e construção Né Vamos até um abraço aí Para o meu amigo Patrício aí Lá de Mauá Essas aí foram para ele Com QR Code Essas tábuas Ele vai dar de presente Para os clientes dele Então galerinha Eu vejo dessa forma É algo rentável Sabe Ah Flavião Mas por que você não faz tábua? Galera Eu não só faço tábua Por que? Existe Encomendas de outros produtos Mas é um produto Que Se for Da vontade Do nosso Mestre Nós vamos trabalhar Só com isso Culturalmente Por que? Rápido de fazer É rentável Dá para ganhar um dinheiro E você não trabalha muito Tá? Com espaço pequeno De repente Se você tem demanda aí Igual Tem um conhecido aí Que ele vende 70 Centábuas Dessa por dia Tá? E o espaço dele É muito pequeno Sabe? O espaço é pequeno Então ele Já pega As tábuas Cortadas na madeireira E aparelhadas Ele só acerta elas Faz os rebaixos E manda embora Então ele vende Muita tábua E falou que não quer Fazer outra coisa Porque é rentável Porque você veja bem Que no caso dele Vende muito Então ele ganha no giro Mas se você Vende uma tábua Dessa daí E você ganha 80 reais É muita grana Galera Que você vai estar ganhando Então Você vai precisar Ter uma maquininha Para quê? Para você Se sobressair Se abre hoje Os marketplace Aí da vida Você vê lá 300 anúncios De tábua Mas poucas São personalizadas Assim E bonita E quando a tábua É muito personalizada Que é cortada Com a router Com a CNC Os caras pedem Muito caro E é um modelo De tábua diferente Que dá para você Ganhar aquele dinheirinho Aí E iniciar usando Com chave de ouro Mas precisa Dessa maquininha Né? Muita gente Me ligou Flavião Tem umas menosinhas Aqui Que custa 800 700 Galera Eu não posso Falar dessas máquinas Eu posso falar Dessa Essa tábua Aqui Essa máquina Aqui Ela já fez Uma média De 300 A 400 Logo Desde que eu Comprei ela Então Eu sei que é uma máquina Boa E ela vende Esse cartucho Aqui Aquele que estraga Né? Ela vende Separado Não é barato Mas vende E é isso aí Galerinha É o que eu tinha Para passar para vocês Aí Está aí nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí Que Se alguém comprar Faça Bom proveito Né? Para mim Foi bom Minhas vendas Aumentou Por causa dela Em quesito De tábuas Eu acredito Que eu tenha Vendido Nesse final De ano Umas Tábuas Vamos falar Em tábuas De corte Eu acredito Que eu vendi Umas 200 250 Tábuas De corte Esse final De ano Então Me ajudou Muito Me ajudou Muito Mesmo Então É uma sugestão De serviço Tá bom Meus amigos Deixa aquele like Se gostou Do vídeo Se não gostou Galera Bota O joinha Para baixo Também Você entendeu Deixa aquele comentário Para fortalecer O canal E dar ânimo Para a gente Estar fazendo vídeo Para vocês E criar mais conteúdo Tá bom Meus amigos Aquele abração Uma semana Cheia de paz Iluminada Para todos nós Aquele abração Fiquem com Deus E foi